Oiê, tudo bem? Sejam bem-vindos ao almoço de sábado. E hoje a gente vai ensinar uma receita super tranquilinha, super fácil, muito gostosa. É uma torta de legumes de forno. Ela é super fácil de fazer, ela é super adaptável. Você pode fazer com as coisas que você tiver em casa. Não precisa seguir estritamente a receita, você pode adicionar outras coisas, tirar algumas coisas que for colocar. E ela é muito gostosa, super fácil, perfeita para um almoço de sábado. Então eu espero muito que vocês gostem e vamos lá. Pessoal, olha só, tem todas as coisas aqui, a gente já separou certinho. Então aqui a gente vai ter, vou provavelmente colocar aí uma lista de tudo que você vai precisar. Mas são coisas assim, que todo mundo tem em casa, né gente? Sal, fermento, cebola, tomate, milho, brócolis, cheiro verde, água, farinha normal, né? E uns temperinhos ali que a gente está usando, mas é opcional se você quiser colocar ou não. Então vamos lá. Primeiro, meia xícara ou meia cebola, né? Tanto faz. Pode ser crua mesmo, porque ela vai cozinhar na hora que a gente for colocar ela no forno. Aqui são duas colheres de cheiro verde, para dar um gostinho especial, né? Aqui a gente está usando meia latinha de milho. Se você quiser, pode colocar mais ou menos, então faz. Três colheres de sopa de azeite. Aqui a gente tem mais ou menos uma xícara de brócolis. Fica ao teu gosto, se você quiser colocar mais coisas, né? Você pode colocar também cenoura, couve-flor, o que você preferir, assim. Fica a teu critério. O bom dessa torta é que ela é extremamente versátil. Então você pode colocar qualquer coisa que você quiser, que ela fica uma delícia. A base é mais farinha, a água, o azeite, o sal e os temperinhos. E o resto você pode dar uma improvisada, como você preferir. Aqui a gente cortou um tomate, daqueles italianinhos mesmo. Não precisa ser muito grande. E também o bom recomendado é que você não coloque muito tomate, porque o tomate, como ele é muito líquido, na hora da massa, talvez falte um pouco e não fique do ponto que a gente quer. Aqui a gente tem um pouquinho só de azeitona, umas 10 azeitoninhas picadinhas. Quanto menorzinho você picar ela, melhor vai se dissolver na massa. Mas se você também gostar de um pedaço maior, fica a teu critério. Aqui agora a gente vai colocar meia colher de sopa de sal. Se boi bastante, senão ele fica muito concentrado na hora de você mexer. Essa receita, como eu estava falando, é extremamente versátil. Então você vai adaptar o tempero com o tempero que você está acostumado a comer em casa. Aqui em casa, a gente gosta bastante desse daqui, que é uma misturinha que a gente faz de páprica picante e um pouquinho de cominha em pó. Essa parte aqui é uma colher de sopa de fermento. E você pode colar no finalzinho ou agora, tanto faz. A hora que você começar a misturar mais coisa, é que ele vai ficar mais... é para crescer a massa esse daqui. Agora a gente vai adicionar uma xícara de água, que vai ser mais a base, e vai colocar esse daqui e a farinha. Nesse caso aqui, para essa proporção da receita, você pode dobrar a receita, independente, vai depender de quantas pessoas você vai querer servir. Você pode fazer essa mesma receitinha aqui, no mesmo forno. Você vai lá na frigideira, fazer com um fiozinho de óleo, como se fosse com um omelete. Nesse caso aqui, eu estou usando meia xícara de farinha. Com relação, você vai colocando meia xícara de farinha, ou pode dobrar, ou colocar menos, vai depender. Se quiser fazer para uma pessoa, para duas pessoas, para ser uma, duas pessoas, você faz a receita pela metade. Ela dá perfeitamente, não dá erro nenhum na liga. Agora é só misturar tudo isso daqui, e daí a gente já vai levar para o forno. Voltamos aqui, a misturinha já está toda pronta. Só colocar em uma forma, pode ser de vidro ou untada, você vai escolher, se você quiser desenformar. Mas uma de vidro, que seja vidro temperado, é a melhor opção, por conta de, né, vai tranquilo no forno e é perfeito. Massa pronta, a gente já pré-aquece o forno a 200 graus. Ficam 5 minutinhos pré-aquecendo, e aí já dá para colocar ela. Nessa opção aqui, eu vou salpicar um pouquinho de queijo vegano em cima. Se você quiser, você pode colocar mussarela, parmesão, o que você se sentir confortável, o que você gostar, ou independente do que você for comer. Olha só, está prontinho, fica muito massa, fica coisa mais linda, o cheiro assim, fica muito gostoso. A gente deixou uns 45 minutos ele no forno, a 200 graus. Se você quiser, você pode colocar uns 35 minutos, ele é 220, 230. A roda dele fica bem gostosa, bem fofinha, você pode servir ele quente ou frio, fica a tua critério. Eu vou cortar agora para vocês verem como é que fica ele, o pedaço. Essa daqui é a versão final, a gente comeia como fica, olha só como fica gostoso. Ele fica super crocante. Se você quiser, você pode passar um pouquinho ainda na frigideira, se você quiser um pouquinho na hora, a gente passou aqui um pouquinho, para ficar com essa crostinha. Mas se não, também ele fica super gostoso, o cheiro dele é muito gostoso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. E lembrem-se, quer comer mais, quer beber mais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu te espero aqui, sexta-feira que vem, no mesmo local e no mesmo horário. Um feliz sábado para vocês!